Olá, só esse acordou ainda. Como eu falei, no inverno os jabutis hibernam, ou seja, o metabolismo dele fica mais lento e eles têm menos necessidade tanto da alimentação quanto na questão do movimento também. Essa aqui tem quatro anos, fez no mês de junho quatro anos, mas o desenvolvimento dela não está muito bom em relação ao irmão, que eu tenho aqui os dois, outro dia eu mostro os dois, que eu não vou mexer porque o outro está dormindo, mas essa aqui é bem pequenininha. Olha, o casco está reto, provavelmente vai ser fêmea, porque só pode ser definido depois dos quatro ou cinco anos, como eu fiz a pesquisa na internet e diz isso. Ela está aqui, né, repousando, caminhando, escolhendo o alimento que ela vai comer, querer comer hoje. Tem aqui vários alimentos disponíveis para que ela fique à vontade, para escolher o que ela quer comer.